Eu tive um sonho sobre um anjo bom Caiu do céu e se machucou Fico sem asas pra voltar E sem ninguém para brincar Primos de chorar Ouvi uma voz que consome Sorrir, ser feliz Curtir amor no teu coração Pra ti, pra mim Existe sempre uma solução O amor é uma luz Sim, é uma luz que nos conduz e faz de nós visitores como arco-íris Não vale a pena Eu quero ver palmas Lágrimas não fazem voar Sorrir, ser feliz Curtir amor no teu coração Pra ti, pra mim Existe sempre uma solução O amor é um dor Ele vem do Senhor Senhor Eterna luz O amor é um dor Tão especial É um dor É um dor É um dor Sorrir, sorrir Sorrir, ser feliz Ser feliz Pai Cultivo amor no teu coração Pra mim, pra mim, pra mim Existe sempre uma solução